Ponto negativo, Canadá, com o seu ponto de vista? Acho que o ponto negativo é o que não acontece para todo mundo, mas no meu caso é você não estar perto da família. Acho que esse é o ponto negativo. Mas tudo tem... Imagino que você paga um preço por tudo que você vai fazer, tudo que você quer fazer. O prazer que eu tenho em morar aqui, em estar aqui, por um lado eu sofro em não ter a família perto. Eu tenho pessoas da família que moram aqui, mas não é todo mundo. E acho que esse é o ponto que mais bate um pouquinho, é a falta de ter a família por perto. Então você tem hoje 16 anos de Canadá? Não, 16? 15 anos de Canadá. 15 anos de Canadá. Cara, tem muita experiência, tem muito conhecimento, já passou por... Você é um cara que chora ou não? Se emociona? Sim, demais. Depressão chegou em você em algum momento? Não, graças a Deus, não. Eu sempre coloco minha vida muito balanceada no sentido de que as coisas acontecem, porque tem que acontecer, mas muitas das vezes nós é que conduzimos de maneira que alguma coisa vai... Você vai trazer para a sua vida aquela coisa. Então eu procurei sempre me manter na linha e fazendo as coisas de maneira correta. Falhas a gente tem, todos nós temos, então uma hora eu vou errar, eu já errei, mas eu procuro fazer as coisas direito. Então, com isso, acho que o reflexo das coisas que eu faço tem sido coisas boas. Eu procuro não me preocupar com o que não aconteceu, porque isso aí vai gerar ansiedade. E eu não sou assim. Sou bem tranquilo. E é isso. Acho que se a gente faz o bem, você recebe o bem em retorno. e acaba, você não se sente sufocado demais quando você entende que as coisas têm um tempo para acontecer, nada vai acontecer do nada, você tem um planejamento. E trabalhar, né? Eu acho que o trabalho é o que vai definir. Eu digo o trabalhar, o trabalhar você. Você sabe como é a rotina no Canadá, acordar cedo, um trabalho que não é leve. E a cabeça nossa já fica muito cheia com o trabalho. Então, acho que dá lugar a outra coisa para te deixar preocupado, ansiedade. Eu acho que, para ser bem sincero, acho que eu nunca tive nenhum princípio de depressão. mas eu sei que várias pessoas já tiveram por falta de, às vezes, não conseguir esperar um momento e sentir uma pressão, sufocado. Isso acontece. Tem muita gente que simplesmente chuta o balde, não aguento mais, que vai embora. Mas eu, desde o princípio, sinto como se o Canadá fosse... fosse o país onde eu deveria morar. Assim que eu pisei aqui, eu senti que aqui era o lugar. e até a próxima. E aí Obrigado.